Música Um homem, forte, alto, sarado, barbudo andando nesse carro, mano, ele vai matar eu, vai matar eu E o cara, mano, eu trabalho pra esse cara, você acha que ele vai demitir o eu ou você acha que ele vai ficar de boa? Cheguei aqui na casa dos moleques, rapaziada, e mano, eu acho que eu vou deixar o carro Aqui mesmo, mano, o carro vai ficar aqui, tipo, aqui no meio mesmo, pra hora que eu chamar o bicho, ele já vê de longe, tá ligado? Vamos lá chamar o Léo, mano, tá muito engraçado isso aqui Ó, rapaziada, eu cheguei aqui no quarto dele, quero saber Posso entrar? Olá, você tá moscando? Seguinte, eu tenho uma história pra te contar História boa, coisa boa, legal, hipóteses, né? Pra mim te contar hipóteses Eu tô quietinho Tá quietinho, tá quietinho, ó, é lógico que você tá quietinho, ó, sossegado Vim te contar uma hipótese Vamos supor que você tem uma Porsche de um milhão E aí, a gente envelopou a sua Porsche, né? Deixou ela rosa a coisa mais bonita do mundo Quando você passa na rua, todo mundo olha e gosta Tipo, é uma Porsche rosa, é um pouco diferente Vamos supor que o seu carro rosa esteja da Barbie Tipo, quando você passar na rua, aí o povo não, tá tipo, cascando, tá ligado? Tipo, você ia gostar? Eu vou matar você, você fez isso Não! Eu vou matar você! Eu vou te matar! Eu juro, eu não vi, eu não vi, eu não vi Olha minha irmã, eu não vi Se você fez, você vai perder essa blusa Se você fez, você vai perder Eu não vi, eu juro É hipótese, é o que eu queria fazer Você deixa, você deixa... Ah, quebrou meu colar Ah, viado, não Não fiz, não fiz Se você fez, eu vou perder, eu vou rasgar essa blusa Eu não fiz, não fiz, não fiz Eu vou rasgar essa blusa Eu só queria fazer um vídeo assim, deixa eu ver, só para não ver como eu vi Não Cheguei para você ver uma coisa então Você fez, você corta? Não, você fez, você corta? Eu não vi, viado Você fez, você corta? Eu só quero te mostrar uma coisinha Você fez, você corta? Você fez, não Olha a blusa 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 Ah, mano, eu estava quietinho lá de fora Ih, dá uma barba Olha a blusa de volta Então é o meu também, hein Mano, quem mandou você ficar moscando? Caralho, coronado seu Ficou horrível, mano É lógico, viado Aparecendo um carro de menina Coronado, eu vou te machar Viado, você tem que dar um rolê na rua pra você ver Como que é, Iado Os outros olhando Ninguém entende nada do povo tomando? Que isso, um homem de barba De barba, Iado De barbi De barbi, de barbi O que você achou? Fala pra mim Não vai machar, não É, rapaziadinha Essa aqui é a minha Porsche Como vocês viram O desgramado fazendo O desgramado Você vai ver que eu vou te demitir Eu vou te demitir Eu vou dar na sua cara Eu vou dar na sua cara Olha, eu vou te... Olha Não tem limite Rapaziada Ficou Mano Eu fico imaginando As pessoas na rua me vendo Dentro desse carro da barbi Eu sou A criançada se amarra, velho A criançada faz como? Pura de alegria e fala Tem que ter um homem barbado, irmão Barbado Mano Eu não acredito no que o Coronado fez isso Se você quer ver ele fazendo Vai lá no canal dele Mano, agora é o seguinte Eu vou mostrar pros meus amigos Do meu carro da barbi E ainda nesse vídeo Se você quer dar risada Assiste até o final, mano Porque eu vou dar uma voltinha Com esse carro aqui, mano Uma Porsche 911 Avaliada a mais ou menos 1 milhão de reais Da barbi Como? Não, como? Como? Como você faz uma coisa da... Como? Uma bonequinha da barbi Amarra lá em cima Uma anteninha E vai pro pião Cronado, eu vou fazer o seguinte Eu vou botar seu carro de boi E eu vou colocar você em cima Não, eu vou colocar você em cima Não, eu vou colocar você em cima Lá Mano, olha isso, mano De verdade mesmo Pra vocês verem um pouquinho melhor do carro Eu vou fazer um vídeo clip pra vocês Porque realmente Essa é a Porsche 911 da barbi E aí Rapaziada, acabou de chegar uma pessoa, vamos ver a reação dela, não sei quem é, é o Renato. Renato, olha só isso aqui. O cara tem... Ah, legal. Você andaria? Uma Porsche? Na Barbie? Eu não tenho mais, eu andaria muito, quem quer emprestar pra mim? Não. Renato gostou. Ah, agora eu tô ouvindo a frente. Mano, fica engraçado demais, agora eu vou mostrar pra rapaziada. Gente, agora eu vou mostrar pros moleque. Mano, eu acho que os moleque vão me zoar. Ah, com certeza, não precisa nem falar nada. O que você tá fazendo o carro do Guia Azul? Quem tava fazendo? O Azul? Sei lá. Baby Shark. Ô Gui, vem ver o caráter no meu carro. Porque tá moando. Hoje, rapaziada, era um dia tão suave. Hoje é um feriado. Hoje é um feriado, tipo, mano, eu tava lá no meu quarto. O Renato chegou agora. O Gui tá de boa. Feriado pra uma das pessoas que eu tô aqui. Meu Deus do céu, velho. Pra de boa? Ah, não, você tá de boa. Eu qualquer, o tamanho inteiro acranilhando pra ver como vai Porto Rico. Aí, ó, viu? Eu fiz perfeito. O Thiago falou assim, tem que colocar a verdadeira da Mires. Ah, eu tô de boa. Eu tive que refazer. E minha maior preocupação, se você viu, é com você, Boquinho e Thiago. Por quê? Porque as datas que o Thiago quer, que é a única data que existe, se nós... Eu dei sua planilha pra acabar com ele. Pera, o melhor de tudo era a data que eu dei. Essa é boa? Porque era boa. Essa é boa? O Thiago não pode. Aí ele não vai. Não, grupo, cara. A data que ele quer inicia sábado e domingo. Ai, meu Deus. Ah. Ah, o quê? Sábado e domingo? Você... Prainha, lotada, whisky energético. Tchau! Uh! 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 Sábado e domingo? Tá louco, viado? Mas não tem nem jet, sabe? Proibido de levar sem jet. Tá vendo? É só eu, o pai tem. Vem cá, gente, você veio filmar. Vambora, vamos. Levanta. Vem cá, gente, você veio no carro. Fala aí. Fala aí, cara. Fala aí, cara. Viado, coronado, a gente não tem nada pra fazer. Hoje não é só suavinho, né? Só o coronado que fez, só a planilha dele. Acho que trabalhou pra caralho. Uma trollagem épica. Você fez, você tem tempo, né? Eu tenho tempo, você vai ver como eu tenho tempo. Aê! Nossa! Nossa! É só isso! Ô, louco, azulzinho dele. Nossa! Você é o Ken! Ken fez! Ken! Você é o Ken, ele é Barbie? Ele é a Barbie! Ele é o passivo, então! Sai foda, hein! Anda Barbie! Vamos Barbie! Tem que fazer um dar um bar. Olha! Ficou bonito! Ficou bonito! Ficou legal, né? Aê! A barbezinha na frente, é colorida? Colorida! Colorida! A boneca! A boneca! O que você achou, Guilherme? O que você achou, Guilherme? Não, pera aí gente, pode conversar aqui. Ele falou assim, não, tem um videozão pra ser de um milhão. Que eu tomei pra baixo, né? Eu falei, nossa, eu gosto! Vai me animar! Não, você vai ter que dar dois mil só! Fala do carro aqui! Que carro que eu tô tentando! Eu tô negociando! Eu tô dando um video pra gente presente! Você tá se vendo, Renato? Não, Guilherme! Não tô comprando nada! Não tô comprando nada! Gostou do carro? Não! Não tô mais jeito que meu carro! Vamos conversar, gente! Vamos lá! Eu já vi o carro! Não, Renato, ó! Lero, lero, lero! De copo furado ladainho! Mano, esse aqui foi o carro que o Coroná fez. Eu achei que tem envelopado o farol também! Não, não me dá uma ideia, não! Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar a GoPro! É verdade! Colocado os cílios! Não dá ideia, não! Nossa, os cílios, eu nem lembrei! Verdade! Não dá! Ficou feio sem o cílios! Não prestou, não! Olha, porra! Não manja! Você é a espinha dela! Espinha, escuro, louco! Mano, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a GoPro agora! E vamos dar um rolê na rua! Pra ver a região das pessoas! Mano, quando eu passar com o carro da Barbie! Pela rapaziadinha! Vai ser a bandeira do Brasil! Sim! Meu namorado! Vamos colocar esse som bem alto a 1! Tem que ver, pô! Preça atenção! Tem que vermelho que fica a bandeira de Londrina! Que a bandeira de Londrina tem, né? Estrela? É! Verdade! Pela turma de verde e polete! Não sei tudo! Mano, vamos lá então, rapaziada! Eu vou descalço mesmo! Marcha! Bora! Eu vou lá, eu vou lá! Vem, Conato! Você vai comigo! Vem, Conato! Vem, Conato! Rapaziadinha! Eu saí com o carro pra rua! Fala, galera! Chama, meu parceiro! Ficou massa o carro! Ele ficou zoando até agora! Mano, o carro tá chamando muita atenção, véi! Vamos pra rua! E já vamos... Mano, olha o povo gravando dentro do carro! Ó, eu vou entrar aqui, ó! Ah, você tá gravando eu! Tô gravando sim! Isso que vai! Tô gravando o carro, hein! Passa, né? É nóis, mano! Tamo junto! Vamos gravar uma hora com a gente no programa! Vamos! Aonde? Vamos, pô! Da Record! Ô, vamos então! Cara, os caras tá com a cara! Segura aí! Hã? Pega meu WhatsApp aí! Mano, a gente mal saiu de casa e já veio um cara falar com nós e ele queria dar entrevista na TV! Qual que é? Da Record? Da Record! Mano, passa aí meu WhatsApp pro cara! Ele tá pego! Achei de polícia cidade, hein! Tomar que ele desembaça! E o cara queria gravar uma entrevista comigo, mano! Porque ele achou da hora o carro! Que massa, mano! Tá vendo que o carro tá chamando atenção? Eu vou gravar uma entrevista! Eu vou gravar uma entrevista! E o dia que eu sair na TV, eu vou falar pra vocês! Mano! E ficou bravo comigo aí! Comigo ainda, né filha da mãe? Eu não! Fiz de barba o seu carro! Também! Ah! Aí você vai sair na TV, meu parceiro! É verdade! Ó, mano! Minha Porsche chama mais atenção que esse moçang! Tipo, ele quer ir dando esse moçang! O moçang tá bonito, hein! Moço do céu! Mano! A Porsche tá chamando atenção demais, meu parceiro! Vamos colocar a GoPro? Vamos, mate! Vamos colocar a GoPro pra vocês verem a reação das pessoas, porque... Assim, dirigindo e gravando, eu não consigo pegar certinho! A GoPro lá fora consegue pegar mais reações pra vocês verem! Olha! Olha! Mais um do moçangão! Ficou? Mostra ou não? Da Barbie! O moçangão tá bravo também, hein! É nós! Tamo junto! Aí, ó! Paramos de colocar uma GoPro aqui! E... E... Do carro! A polícia tá ali atrás, hein! Ah, mas eu acho que não dá nada sair do carro, né? Ou dá? Não sei! Não, né? Não! É! Não sei! Eu também não sei! Mano, vamo lá no centro! Vamo descer essa rua aqui! E vamo pegar a reação das pessoas, mano! É muito engraçado quando o povo olha e fala, mano... É isso! É rosa e é da Barbie! Tipo, é isso! E se os dois tem dentro! Aham! Tá, pega! Vai ser enquadrado pela polícia, né, mano! E a polícia achar que vai ser eu ainda, que ela tá vindo atrás de mim! Eita! Ai, meu Deus! Ah, não! Passou essa! Ai, virou! Ai, ela pegou! Ai, mano! Aaaaaaah! Mano! Mano, tá chegando no centro aqui, rapaziada! Vamo ver se a gente consegue... Pegar alguma reação legal pra vocês! É o cara gravando! Opa, parceiro! Tá gravando tipo assim! Desbaratinado! Ele achou que nós não vi ele gravando! Ele achou que nós não vi ele gravando! Mano do céu! Mano, agora rapaziada! Vem que horário de pico aqui em Londrina! Eu tô no meio da cidade! No centro da cidade tudo! Pode passar, moço de moto! Pode vir, pode vir! Mano, vamo ver a reação das pessoas! Ó, tem o pessoalzinho que saiu do serviço já, hein! É engraçado! Engraçado! Será que eu vi o que eu tô vendo? Será que é isso mesmo? De Barbie! Tchau pros meus meninos! Qual que é o nome deles? Matheus e Thales! E aí Matheus? E aí Thales? Um beijão pra vocês! Tchau! Amém! Um beijo pra quem? Um beijo pra quem? Kimberly e Jennifer! Kimberly e Jennifer! Um beijo! Não é engraçado! Mano, é o cara do povo! Oi! O cara, o cara tava sendo prefeito da cidade! Proveiro de todo mundo! E aí? E aí? Engraçado! Mano, muita gente fica olhando! Muito, muito, muito! Muito engraçado! Eu vou comprar uma câmera 360, rapaziada! Pra gravar esse tipo de vídeo! E pegar todo mundo em volta! Porque quando a câmera fica apontada pra frente, a GoPro, não pega quem tá do lado. Aí é legal a reação, tá ligado? Legal, Lucas. Vai, mano, espero que vocês estejam gostando, tá ligado? Eu já percebi que a gente tem que passar num lugar com muita gente e devagarzinho, tá ligado? Vamos ver se aqui tem gente. Devagarzinho. Devagarzinho, devagarzinho. Vai na Zoniano, vai na Zoniano. Falou. E aí, Marim? Rapaziada, para ir bem no centro. Salve, irmão. Ficou mal o seu carro ou não? Vou postar, hein, velho? Pode postar. Achei legal? A grancinha, rapaziada. Olha os meninos. Mano do céu. Ficou legal? Valeu. Mano, muito engraçado. O povo fica todo olhando, mano. Parece que eu tô pelado dentro do carro. Parece que eu tô pelado. Mano, eu tô pelado. Mano, muito engraçado. Olha o tanto de gente que tá ali. Mano, eu vou deixar a câmera só aqui do lado, pra vocês verem a reação das pessoas, mano. Juro. Mano, ficou engraçado, demais, mano. Ficou muito bom. Ficou, cara. Ficou legal. 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 Muito bom, velho. Muito. Isso aqui que eu tô fazendo, ninguém faz, mano. Ninguém faz. Ninguém faz. Ô, gente, deixa o like nesse vídeo. Deixa o like de verdade, porque ninguém faz isso que eu tô fazendo, mano. Essa vergonha que eu... Pode passar eu, parceiro. Essa vergonha que eu tô passando. Beleza? Mano, deixa o like, mano. Pode passar essa vergonha que eu tô passando. Tem que ser... Tem que ser tipo eu, mano. Tem que ser tipo nós, tá ligado? Ah, é. Mano, ninguém é tipo nós, mano. Só nós é tipo nós. Ninguém é tipo nós. Nós é nós. Nós é nós. É, mano. Ficou muito engraçado, mano. Juro. Ficou bom? Mano, vamos indo. Vamos indo. Olha lá. Mano, o povo dentro das lojas fica assim, ó. Tipo, não dá pra ver dentro da loja, tá ligado? Mas tipo... Ah, ah! Ah! Que? Levar ela? Oxi. Ô, Léo. Meu? Ô, namorou. Mordinho, você vem ver esse vídeo? Tchau. Leva ela, mochi. Leva ela. Ela quer... Quer brincar de boneca? Mas a gente não tem boneca. Eu tenho a xepa. Foi eu que fiz, mas a cabeça tá enorme. Eu tenho a xepa, foi eu que fiz, mas ela teve uma infecção e a cabeça ficou enorme. A gente faz de conta que tá com cera na orelha? Aí eu faço desculpa. Mano, seu. Ó, a gente vai dar só mais uma vordinha. Mano, sabe o que eu lembrei? É. Hoje a minha irmã tá na escola, meu parceiro. E que horas são? Ela vai sair agora! 5 e 37. Mano, ela vai sair umas 5... Mano, acho que umas 6 horas já saiu. Mano, vamos lá na venda da escola dela pegar ela? Vamos. Mano. Não, mas tinha que fazer um vídeo exclusivo disso aí, minha. É um vídeo exclusivo? Tinha um vídeo exclusivo. Mano, já foi a caminha da escola da minha irmã, rapaziada. Porque daqui a pouco ela vai sair da escola. Mano, olha a reação do povo, juro. Olha isso. Mano, que engraçado. Mano, ficou engraçado, né, parceiro? Mano, olha o meu garoto tirando foto. Opa! Mano, muito engraçado. A punha de boca aberta. Engraçado, mano. Chama muita atenção. Mano, muito engraçado. Mano, do céu. É muito engraçado. Mas, gente, agora é sério. Eu vou partir para a escola da minha irmã. Obrigado, deixa eu virar aqui, moço. É para cá, né? Isso. É, eu vou virar para cá. Mano, eu vou partir para a escola da minha irmã, que ela daqui a pouco vai sair da escola. E, mano, eu vou buscar minha irmã de Porsche. 911, da Barbie. E vamos ver se ela vai ficar com vergonha de entrar no carro ou não. Mano, minha irmã. Sabe quando ela vai ficar? Será que ela vai ficar com vergonha do carro se dá barco? Ah, não sei. Ou você acha que ela vai entrar na zoeira? Acho que ela vai entrar na zoeira. Porque aqui tem que entrar na zoeira. Tem que entrar na zoeira, tem que entrar na zoeira. Tipo, dá vergonha? Dá, mãe. Dá pra caralho. Mas tem que entrar. Vamos embora, então. Mano, vamos embora. Mano, eu juro, eu fico olhando para os lados. Está todo mundo olhando para mim. Oh. Mano, os caras olham tudo assim. Vambora, vambora, vambora. Aqui agora, mano. Minha irmã, vai matar eu. Mano, então é isso. Eu vou ir correndo lá para a escola da minha irmã para dar tempo de buscar ela no horário e fazer a bicha postar na argonha, mano. Então é isso. Deixa o likezão. Mano, se inscreve no canal. O YouTube já desinscreveu um monte de gente no meu canal que eu já recebi mensagem. Você que é inscrito, vê se você está realmente inscrito. E, mano, clica lá no botão de se inscrever se você não tiver, demorou? É isso, valeu, falou. Mano, é uma praça! Não! Praça! Mano, está cheio de gente. É isso, valeu, falou e burro.